Na sessão da Câmara desta semana, os vereadores votaram o projeto de lei que dispõe sobre a criação da Central de Línguas Brasileira de Sinais. É um projeto que é resultante de um anteprojeto da vereadora Regina Sioff, que me coube a honra de relatar. É um projeto muito interessante porque busca avançar ainda mais o município nessa área de responsabilidade inclusiva, especialmente em relação aos deficientes auditivos, tendo em vista que posso, já é uma referência nessa área há muitos anos e essa escola só aprimora esse compromisso e abre perspectivas e possibilidades de formação técnica, de formação escolar e formação profissional para um número cada vez maior de pessoas dentro desse conceito de inclusão e de respeito à diversidade. Já o vereador Marcos Tadeu Sala Sansão abordou a questão do castramóvel no município. As denúncias são que o castramóvel não está funcionando. Eu já vi esse ônibus parado, mas eu não vejo ele correndo. E as denúncias são até de associação que ajuda os animais de que o castramóvel não está trabalhando. Então eu fiz esse pedido de informação para saber quem são os responsáveis, quantos funcionários estão responsáveis por esse serviço e o porquê que ele não está funcionando, que foi um serviço que seria muito bom para a cidade, mas deixou a desejar. A vereadora Maria José Scaciotti, por sua vez, abordou a regulamentação dos serviços prestados pelos táxis do município. Nós fomos pontual aqui nesse pedido localizando uma série de vagas de táxis que não estão claras ainda e pessoas que não estão ocupando ou que estão faltando. E eu estou aguardando a resposta disso. Então hoje, mais uma vez, já que deveria ser entregue agora em fevereiro, mais uma vez um pedido que não obtivemos resposta até agora. E também na reunião desta semana, o major do Corpo de Bombeiros, Edir Leiviana, foi convidado para falar a respeito da expedição do AVCB. O objetivo é realmente esclarecer. Não adianta querer regularizar, boa intenção, mas não conhecer a legislação. É uma área extremamente técnica, mas que nós, o Corpo de Bombeiros, e para vocês, a imprensa, eu acho que tem um papel fundamental de aliar o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros à qualidade de um estabelecimento. Então eu acho muito importante e fico muito agradecido pela oportunidade. Lucas Passos, para o Plu Notícias.